Ganha dinheiro no Expert Option, com 3 passos simples. Escolha o seu ativo. Faça a sua negociação. Obtenha o lucro. Expert Option, link na descrição. Eu falo a galera, é uma Econsoft na área, mano, nos trazendo para vocês mais um vídeo aqui, mano, de carros abandonados aqui. Então, já para tudo o que você está fazendo, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like maroto para fortalecer o corre e não te esquece de ativar o sininho, mano, para não perder nada aqui de notificações do canal, beleza? Manos, estamos aqui, eu, o Alan Fraco. Manda um salve aí, fraco. Salve. O Ozetinho Gay. Manda um salve aí, Zé. Salve. O... quem mais aqui? O B. Eu vou botar apelido em quem está com placa vacanhada. Pera aí, ó. O Perfe está aí. Fala, Perfe. O... o Alec vacanhado, eu não sei o que eu vou falar com o Ribas. Eu vou botar só o apelido de você, você vai ver. Vou botar só o apelido de você. Olha o Alec, meu irmão. E o Shakira... É o homem que eu treino. Até o Shakira, velho. Novata que está fazendo as paradas dessas. Eu vou... Eu vou ter que... Olha só as placas dos camaradas, galera. Curirim. Né? Eu não vou xingar porque eu estou aqui em vídeo. Ovo. Tá ligado? Aí vem Ômega 3. Tá ligado? E careca. Você não tem noção do que o povo está fazendo aqui? Mas está valendo. Está valendo. Não dá uma zé para vocês. Você sabe dessa outro lado de nós. Você é tio gay e a Alphra. É uma homenagem. Ô, é uma homenagem, velho. É uma homenagem. Eu ia botar a Cristina. Aqui, o canal da rapaziada vai estar aqui na descrição. Não se esquece, vai lá e fala que veio pelo careca, beleza? O carequinha até que eu deixo. Olha o Ômega 3. É sacanagem. O Curirim é o melhor, velho. É, né? Vou fazer um negócio para vocês hoje. Hoje a gente vai procurar um abandonado só com carros rebaixados aqui. Estiloso. Está vendo como é que está o meu cortinho? Chavosidade, aro 20. Temos aqui uma BM também, V6, chunadona. Temos aqui um GTIzão aqui de 900 bolinhas de BBS. Temos também um outro Golf MK3 com as rodas cabulosas. Temos aqui um RS6, mano. Um avante bagunçado. Olha esse ali. Eita, nós. Manos, nós estamos aqui na Casa do Lago. Aquela casa que a gente ganha sempre o... Quando você compra a edição suprema, tu ganha. E hoje, antes da gente procurar o abandonado, a gente vai dar um rolê violento aqui, que a gente vai comprar a casa de 2 milhões. Eu vou comprar a casa de 2 milhões. Maicon, mas para que tu quer uma casa de 2 milhões? Porque ela me dá a opção de dar viagem rápida para qualquer lugar. E eu estou com 2 milhões e 700 mil. Não, 2 milhões e 17 mil. Pô do céu, estou muito doido. 2 milhões e 17 mil. Então, vou fazer a compra dessa bichona aqui. Já marquei a rota com a galera. E a gente vai dar um rolezinho. Chora boy aqui até lá. E depois vamos procurar o abandonado violento. Vambora, galera? Vambora, partiu? Vamos. Opa! Deu do ato do carro abandonado de outono. É esse que eu vou buscar, galera. É esse. Não vai ser... Eu ia escolher o que estava lá perto da casa. Mas agora a gente vai pegar o do outono, que a gente nem sabe. Morou? Eu esqueci de pegar o verão. O verão é agora, galera. É só daqui a mais 3 semanas, né? Mais 3 semanas, galera. É daqui a... 5 dias. Daqui 5 dias? É daqui 5 dias. É inverno, pô. É inverno, inverno. Esse aí está sabendo legal. Esse aí está julgando o que sabe. Ele está julgando o que sabe, velho. Meu Deus do céu. É daqui a mais umas 2 semanas. Daqui a 3 semanas. Porque vai ter que... Ele não é bizarro que eu quero que o ataque do Omega 3. Ataque do Omega 3. Vai tipo assim, vai passar todos os... As estações, né? Mas depois a gente... Ver uma opção. Mano, velho. De boa. Eu vou deixar para vocês no final desse vídeo aqui, votarem qual carro vocês acharam mais rica do rolê. Eu tenho ciência que o meu Escortinho vai ganhar. Hashtag Mercosó. Ah, vai ser adeir. Vai ser adeir. Vai ser adeir. Ah, meu irmão. Ah, mano. O meu é um carro originalzinho, tá ligado? Só rebatir. Colocou uma pintura. Não, minha pintura tem que... É que não está bonita na trajeira, não. Tem que estar bonita nas laterais. Mano. Vamos embora. Gostaram? Gostaram do meu... Do meu bonequinho? Eu falei para vocês que eu ia arrumar meu bonequinho, olha lá. Está bonitão. Eu botei tudo que eu ganhei de rosa nele, olha. Nas quartas nós usamos rosa. Bora esticar. Bora esticar. Bora esticar. 5 quilômetros. Vamos ver se os caras... Ô, velho. Vocês vão esticar de um jeito tão... Não, mano. Também os caras estão de BM. É? Começou um choro. Começou um choro, pede. Não, não. Começou um choro. É realidade, velho. Não, é realidade. Tipo, um MK3 contra um... Olha a turma jogando aí, ô, espertão. Que mentira, ó. Fica, dois. Que mentira. Ó, vira na tumba aí. Vocês podem passar, viu? Eita. É M5 já. M5, V10. Obrigado. Olha, eu batei. Não fiz algo de frio ali. É V10? Mas não é um V10 que ele colocou. Não, é um V10 bem de fato que é M5. V10 é de fato. A bicha é bem de fato. Oi, eu vi esses... Eu vi os caras sujando ali, hein? A gente fica passando a contra a mão. É um banho de sujão, velho. Não vou falar nada, não. Não é bom não, velho, velho. É que eu passei em mim, velho. Tô aqui na frente. E o Alan Frango? Alan Frango. Aqui na frente, né? Alan Frango. Ele tem que transportar igual o Curirim, velho. Nossa, mano. O Alan tá até... Que c***. Tava lembrando dessa rotatória aqui, não, Berg? Nem eu. Esqueci dela. Eu também esqueci. Mano, eu não tô gritando que eu vou dar dois milhão numa casa aqui. Não tô botando que ela. É que a gente tá emocionado. Você não acha que se recupera com as roletas? Eu vou ficar emocionado aqui, eu tô emocionado. Eu acho. Emocionado. Ah, mas tem muita roleta depois que a gente compra isso aqui? Ah, nossa. Tem, 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 né? Tem super sorteio, tipo. Ah. Ai, ai, ai. Nossa, eu nem eu tô, não. Mas aí você tem que dar sorte, né? Porque tem gente que fazia coisa rosa. Eu acho que a gente tá pagando 200 mil em cada boleta. Eu ganhei meus dois milhões de volta. Não faz isso não. Nessa boleta, você ganhou meus dois milhão de volta? Me liga no casão, menino. É doido, velho. A casa tá bonita demais. Não, não dá pra entrar aí. Eu só não entendi uma coisa. Dois milhão, velho. Dois milhão. No shopping. Não tá pra sofrer, não. É pouca coisa. Colocar. Comprar, né? Eu ganhei uma cartola prateada. O que que... Cartola. Presta atenção do cara fala, Michael. Presta atenção do cara fala. Mas se você ouvir barulhos sinistros à noite, não me chame. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Galera, nós comprou a mansão. Defini isso aqui como seu lugar. É, meu. Essa aqui é a minha casa, meu lá, filho. É tudo. Beleza. O que ele fala, Ribas? Então, eu não sei o que ele fala. Eu ganhei, então... Nossa, mano. Eu tô 17 mil. Sando que eu paguei 2 milhões. Eu não pago o dia. Meu Deus do céu, Berg. É, galera. Então, tamo aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos rodar as roletinhas que tem aqui. Nossa, eu tenho mais de 9 super sorteios. 8 sorteios normal. Vamos rodar isso aqui tudo. Fazer o quê? A vida. Meu Deus do céu, Berg. Vai ser 3 vídeos. Cartela rosa. Tem de rosa. Nossa rosa. Vai ganhar só coisa rosa. Eu ganhei um Berrante. Eu ganhei 20 mil. E um Ford Capri. Vamos rodar mais uma. Quero ver o que vai dar. Só vai ser rosa. Vai, 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 vai. Uma rua com tênis. Óculos escuros vermelhos. Não, mano. Não. Eu ganhei um Audi RS2. Espera aí. E aí, galerinha, manos. Velho, não ganhei nada. Vamos, vamos embora. Vamos rodar mais um aqui. Pô, mano. Estou sem sorte hoje, velho. De boa mesmo. Estou cansado. Boné rosa. Estou cansado. De boné rosa, rapaz. Rapaz, locais imaginários. Ó, pelo menos ganhei um Honda Civic, velho. Tomara que eu ganhe uns 150 mil aí, velho. Porque está tenso. Eu estou ficando um Ford. Tem que ganhar uma sapatilha de morango. Ah, 400 mil. Ah, eu ganhei um tênis rosa, abstrato. Merda, pessoal. Poxa, velho. Eu fico nervoso com isso aqui, velho. De boa mesmo. Pelo menos eu ganhei um carter, errando. Um carter, errando. O que aí tem? É, essa merda aí, merda. Falou todos os níveis. Não vai acontecer certo. Muita sacanagem, velho. Não, sacanagem não. Opa, ganhei uma coroa. Ó que da hora, velho. Coroinha. Coroa, eu curti. Nossa. A única coisa que eu ganhei, o restante eu ganhei dança, velho. Pô, mano. Super sorteio aqui, galera. Desanima qualquer um, velho. Qualquer ser humano. Boa mesmo. Desanima. Isso quando eu fui comprar a casa. Quando eu comprei a casa, eu juntei 4 milhões. Tênis floral, coisa top, velho. Coisa quina, coisa chique. Velho, eu fico triste, mas triste, mano. Quando eu vejo isso aqui, de rocha. Paletó xadrez. Pelo menos eu ganhei um potique, né, velho? Um Firebird. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero um carro, velho. Não vai perder dinheiro. Ok, pinedinho. Pronto, ganhei o kit completo. Óculos escuros do aviador. Bombe rosa. E... Mocacinta da galáxia. Top. É o kit, velho. Gastar 10 roletas à toa. Ganhar 20 mil. Um monte de bagulho que tu não usa pra correr, tá ligado? Pô, ganhei um Silent. Faz o MX. Ai, meu Deus do céu, velho. De boa. Eu não tenho paciência pra esse aqui. A outra, velho, era até mais da hora. Opa! Ganhei um Vulcan, né? São Horizon. Ah, isso é ótimo. Eee, pelo menos um Vulcan, né, velho? Depois dessa palhaçada toda aqui que nós fizemos. Vamos aqui nos outros sorteios, que eu também tô lotado de 8 sorteios. Tem 20 sorteios pra cada lado aqui, isso é louco. Vai ganhar mais roupa. Vamos lá, vamos ganhar mais... 15 mil, 15 mil? Boa. Bande de... Vamos lá, vem do pack 100 mil logo de uma vez, sol. Tem milhão. Eu... Óculos rodada. Pô, eu tô cagando em andando pra óculos. Ah, não sei. Opa, velho. E aí, do céu. Vai lá. Essa daqui tá melhor do que as três lá, velho. Eu acho. É agora, é agora. Ah, 90. Tô ganhando a dança. Pô, velho, não vai... Nesse sorteio comum, gente, não vem carro. Não tem cabimento. Vem. 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 Eu ganhei. 40 mil. Eu ganhei o... Eu ganhei o... K&N 2018 nessa roleta aí. Eu também. Eu também. Ganhar uma camisina do tímpano. Gab... Nossa. Nossa. Eu ganhei um Z3, cumprir dois mil. Dois. Sétima roleta. Última roleta. Eu não vou fechar até o olho. 500 mil, alguém. Vou fechar até o olho. 500 mil pra uma sapatinha. Vou fechar até o olho. Vou fechar até o olho. Eu ganhei um Angélia. 1959, C5. Ah, mano. Valendo. Vem. Eu vou fazer o seguinte. Que rocha. Que rocha mesmo. Rocha rochudo. No caso, rocha rochudo. Se vocês querem ver o carro do outono, deixa o like que eu vou deixar no próximo vídeo. Mentira, gente. Agora. Eu tenho que trolar, né, mano? Os camaradas. É, é, é. A galera tá aqui esperando o carro, tá ligado? Eu vou falar. Não, vai ficar pro próximo. Mano, é lá embaixo mesmo, tá ligado? Eu acho mais fácil a gente dar um TP, velho, lá no festival. Vamos dar um... Ah, não. Agora eu posso dar viagem rápida, né? Vamos. Vamos dar TP lá. É mesmo? Vambora. Vamos dar viagem rápida lá embaixo no outono. Vamos aqui, que a viagem rápida é bem rápida, né? Tô esperando vocês. Cadê você, Mike? 2 segundos. Vocês moram lá na frente? Vai com a louça. Espera uns 20 minutos aí que eu tô... Eu chego no rambo. Bugou o ronco, velho, ó. Bugou. Pra mim bugou também. Pra mim bugou também, pô. Bora procurar. Nós já tá dentro do bagulho, velho. Vambora. Fala aí. Pera aí, pera aí. E o meu não foi aqui, não? Já meu rebaixado todo, velho. Que cofura. Ô, Mike, eu vou aí, não. Botou carro na lama, é sacanagem. Sacanagem, mano. Baixadão, sou... Tem que pagar o lava jato depois, hein? Eu já vou cortar. Tá, hoje eu vou fazer diferenciado. Vou cortar pra dentro do meio, assim, só. Deixa eu ver o que que tá, ó. Tem que lavar até o bato do carro. Teve quando tem um mato muito alto, assim. Tu pode saber que tá por aqui. Meu carro tá quicando mais do que tudo, velho. Bom, vamos vir pra cá primeiro. Eu tô mentindo. Olha, mano, a família do Zói aqui, doidó. Espanta não, pô. Espanta não. Pô. As ovelhas. A trompela. Onde é que tá? Onde é top, velho? Onde é que tá? Achei, Berg. Achei. O cara é cego. O cara é cego. Ah, velho. Vamos ver. Vamos ver o que é. Não, se liga no estilo do garoto. Se liga no estilo. Vamos ver o que que é, mano. Caramba, mano. Esqueci. Eu conheço esse carro. Eu conheço essa traseira. É um Aston. Uma joia de Aston. Talvez uma pepita de diamante em forma de Aston, se for o que eu estou pensando. Sabe o que é um Zagato? É um Aston Martin Zagato. Esse é o carro de outono, hein, galera. Meu Deus do céu. Eu queria ver o carro de verão, mas infelizmente eu esqueci dessa parada aí que os carros vêm aleatório. Demorou? O bom é que a gente conseguiu fazer de tudo. Eu tô com a minha mansão de dois milhão. Tá ligado? Os caras ficam lá fora porque eu não deixo ninguém entrar que eu sou o seu instrumento. Obrigado. Mas tá valendo, mano. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não te esquece de deixar o likezão. Beleza? Tchau. Falou.